A primeira fábrica Jeep no Brasil está transformando a vida das pessoas de uma região inteira. Produz carros, conhecimento, reúne as melhores práticas mundiais na arte de fabricar automóveis e flexibilidade em todas as áreas de produção. A receita de sucesso está na qualidade dos ingredientes. A mistura perfeita deu liga e transformou o projeto em uma fábrica única no mundo. Um dos grandes diferenciais é o layout inovador, desenhado em função da logística. São cinco edifícios principais, todos interligados. No centro deles está o Communication Center, o cérebro da fábrica, que conecta os processos e viabiliza a comunicação entre as pessoas. Além dos escritórios abertos, tem centros de treinamento, de testes e de componentes. Botendo forte, o coração da fábrica é a área de prensas. Bobinas de aço viram placas e são cortadas e moldadas. Capôs, portas, assoalhos ganham forma em equipamentos que vieram do outro lado do planeta, em uma das maiores operações do porto de Swap. Na fábrica, as prensas exigiram uma construção bem diferenciada, com uma profundidade de 18 metros. Agora, em pleno funcionamento, são as prensas que começam a dar vida a um novo carro. As etapas que exigem maior precisão, ficam por conta dos robôs. São 650 em toda a fábrica. E é na funilaria que está a maior parte, 570. Contínuos e precisos, garantem maior qualidade aos carros. Nessa estação, 18 robôs montam a carroceria. Aplicam 100 pontos de solda em apenas um minuto. A rapidez resulta no equilíbrio perfeito da geometria do carro. É a única fábrica do mundo com esse tipo de operação. A configuração permite flexibilidade. Neste conceito, é possível produzir até 4 modelos diferentes ao mesmo tempo. Na fábrica Jeep, a pintura é mais sustentável, automatizada e eficiente. O ciclo compacto elimina uma etapa. A aplicação do primer, um tipo de base para a carroceria. Um banho químico garante mais resistência à corrosão. Depois, é hora da vedação, para proteger contra infiltrações. A tinta que dá cor do carro, é a base de água, em não dissolvente. No final, é aplicado um verniz para dar brilho. A montagem é totalmente integrada ao parque de fornecedores. O desenho da planta facilita a entrega de peças e componentes que chegam direto nas linhas onde o carro está sendo montado. Tudo fica mais próximo e acessível. O alto nível de automação também preserva o bem-estar dos funcionários. Plataformas que sobem e descem e sistema rotativo trazem ergonomia e segurança. O funcionário tem mais foco e o produto, muito mais qualidade final. Polo Automotivo Jeep. Uma nova forma de fabricar carros e de fazer história. Polo Automotivo Jeep. 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 A CIDADE NO BRASIL